Vamos trabalhar aqui a nossa quarta unidade, ela trabalha a execução da lei orçamentária anual. Vamos dar continuidade aqui. E aí nessa quarta unidade, ao finalizar essa unidade, vocês deverão ser capazes de iniciar, inicialmente estudaremos esse processo de execução do orçamento, analisamos as etapas de execução das despesas e faremos diversos exercícios para explorar as características de execução relativa à regionalização, as modalidades de aplicação e natureza das despesas e outras. Exploraremos também alguns instrumentos disponíveis para fazer o acompanhamento dos pagamentos, das transferências de recursos entre órgãos e níveis do governo e veremos que é possível alcançar níveis elevados de transparência financeira orçamentária da administração pública. Quer dizer, hoje, pela capacidade de informação, pela participação mais atuante da população, tem como se fazer esse acompanhamento da administração pública com a participação mais ativa dos gestores públicos. Essas propostas discutiremos os mecanismos de avaliação e controle da gestão orçamentária e veremos que essas áreas que ainda demandarão muito trabalho para o desenvolvimento de metodologia de trabalho apropriado. Então, sempre temos que estar buscando uma melhoria nessas áreas, principalmente na área de controle, na área de gestão, buscar mais desenvolver as habilidades na administração pública, as habilidades técnicas, as habilidades humanas, a habilidade conceitual, que é no campo das ideias, para que a gestão pública se torne mais eficiente e mais eficaz, que realmente faça a coisa com qualidade, que busque resultados positivos. Porque hoje a sociedade cobra resultado. Então, não adianta eu fazer, criar um projeto, desenvolver um projeto, onde esse projeto não venha trazer um resultado positivo para a sociedade, de atender as dores, as necessidades daquela comunidade. Na parte final dessa unidade, vamos verificar que o orçamento público se manifesta como um processo evolutivo, cujo modelo não vai sendo transformado à medida em que novos problemas se alocam. Então, se percebe que esse processo é sempre evolutivo, vai ter sempre necessidade, a sociedade vai estar sempre aparecendo novas necessidades. E aí, a gestão pública tem que ter essa preocupação de perceber essas novas dores que acontecem na sociedade e para atender essas necessidades, essas dores, e fazer as alocações necessárias dos seus recursos. Porque se percebe que na gestão pública, a gente fala muito da questão da falta de recurso, mas acho que o recurso em si existe. A previsão dos recursos está aí presente para a gente perceber. Agora, falta fazer, de fato, as aplicações necessárias para atender a população ou usar de forma adequada esses recursos. Aí nós temos aí o orçamento público. Uma vez aprovada as programações de trabalho e suas perspectivas, dotações orçamentárias e essas dotações são as previsões de arrecadação, seja na lua, seja nos créditos adicionais, inicia-se a fase de execução orçamentária, que observa os seguintes procedimentos. Nós temos aí o primeiro passo, que é a definição da programação, de desembolso e programação financeira dos órgãos. Tem que ter essa programação, tem que ter essa definição desse desembolso e essa minha programação. O segundo passo é o cumprimento das exigências de licitação. Então, todo serviço, toda compra, dentro da gestão pública, ela tem que ser através de licitação. Tem alguns casos que a gente vai ver, mas carta convida a essas coisas, a gente vai ver lá mais na frente. O terceiro passo é a realização de empenho, liquidações e pagamentos. Então, a gente vai ver esses passos aí. Nós temos os cronogramas de desempenho e programação financeira. A lua, que é a lei de orçamento anual, ela define o valor de dotação, a que cada orro fará um juros ao longo do ano para a realização de despesas. Então, ele vai definir o valor de lotações, ou esses valores de dotações, que vai alocar em alguns setores. E essa dotação são as previsões e receitas. Então, ela vai definir esses valores de dotação para cada orro, para cada repartição, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Transporte, e assim sucessivamente. E eles têm que fazer jus ao longo do ano para a realização dessa despesa. Eu não posso fazer, como eu falei, ter um equilíbrio orçamentário, que é ver se minha previsão de receita está realmente dando equilíbrio à minha despesa. Se eu não estou fazendo uma previsão de despesa maior do que a minha previsão de receita. E nunca esquecer que a previsão de receita, o próprio nome é uma previsão. Dependendo do cenário econômico, do momento, essa previsão de receita pode cair ou ela pode aumentar. Vai depender muito do cenário político. Então, a crise econômica, uma forte crise econômica, tanto nacional como mundial, ela pode afetar essa previsão de receita. E, automaticamente, quando ela afeta, ela lá no teu orçamento, que tu fez uma previsão de despesa, vai ser impactante. Então, tu não vai conseguir cumprir a tua lua. Que é a lei do orçamento anual. As tuas previsões dentro dos setores. Então, depende muito do cenário econômico. Depende muito das estratégias políticas, do momento político. Então, há uma preocupação grande em relação a isso. Hoje, nós estamos aí percebendo o Brasil, por a falta de confiança política, pela crise política, ela está impactando nas previsões de receita. Então, o Brasil não tem muita credibilidade hoje para grandes investidores, que era uma previsão de entrada de recurso. Essa previsão de entrada de recurso era jogada na previsão de receita do governo federal, para que ele possa cumprir as suas despesas, que foi programada. Então, esse cenário, ele afeta no teu orçamento público. Você tem que ter muita essa preocupação. Contudo, os executivos das dotações dependem da existência de recurso financeiro no caixa do governo. Então, ele precisa dessa dotação, dessa previsão de receita, a autorização orçamentária e condições necessárias, mas não é suficiente para garantir a execução das despesas. Isso não é a garantia. Como eu falei para vocês, a garantia é o quê? É o governo ter essa preocupação nos seus PPA, que é os planos plurianuais, fazer o análise com base nos cenários econômicos, nos cenários políticos, nos cenários sociais e aí nos cenários globais, porque hoje, como a economia é interligada, eu não consigo ter uma economia ensolada nos demais países. Então, até o cenário internacional tem que ser analisado quando eu for elaborar minhas PPA, quando eu for elaborar as minhas luas, as minhas leis de orçamento anual, porque eu tenho que ter noção como é que está o cenário, qual a previsão de melhoria desse cenário, qual a previsão de piorar esse cenário. E esse cenário, ele tem que ser analisado no cenário interno e no cenário externo. Aí nós vamos ver, ou seja, se houver dotação orçamentária, mas não houver recurso financeiro disponível, as despesas não poderão ser executadas. Então, eu tenho a dotação orçamentária, ou seja, a minha previsão de receita, eu tenho, mas não houve recurso financeiro disponível, então a minha despesa não pode ser executada. E aí a gente vê esse cenário. Por que não houve dotação orçamentária? Houve a previsão, que a previsão tem que existir, uma previsão tem, vários gestores que confundem, previsão com o dinheiro real, que é uma previsão. E aí eu falei para vocês, essas previsões dependem muito dos cenários econômicos. E os cenários econômicos não podem ser analisados no cenário econômico interno, tem que ser analisados no cenário econômico interno e externo, porque as economias hoje estão interligadas, a globalização é uma realidade, e se o gestor público não se atentar para isso, vai acontecer de ele não ter esses recursos da previsão que ele fez, porque o cenário, ele diz uma coisa, e aí ele não vai conseguir cumprir as suas despesas, não pode ser executada, porque não houve dotação orçamentária. Aquela previsão que ele fez não aconteceu por vários fatores que eu já falei para vocês. Outra, se houve recurso financeiro disponível, há recurso financeiro disponível, mas não houve dotação orçamentária, eu não fiz lá, não botei no meu PPA a previsão de receita, as despesas também não poderão ser executadas. Então, tem que ter lá, eu tenho que ter a minha previsão de receita para que eu possa executar. Logo, a execução orçamentária e a execução financeira são dissociáveis, ou seja, elas andam juntas. Eu tenho que ter essa preocupação com a execução orçamentária e com a execução financeira, ou seja, o que eu, minha previsão de receita, com minha previsão, com meus gastos. Receita e gasto, receita e despesa. Tem que sempre estar atrelada, não posso desassociar isso aí, porque senão eu vou causar um desequilíbrio econômico, o Estado vai ficar deficitário, eu vou ficar com déficit muito alto, aí há um endividamento público que acontece nessa falta, dessa preocupação de estar buscando o equilíbrio entre receita e despesa. e aí e aí Obrigado.